Pessoal, continuam brincando com a cara do povo brasileiro. Vamos lá, duas notícias ruins para arrepentar com a semana do povo que já está sofrido, que já está passando dificuldade, que não tem salário, que não tem como pagar as contas, que não pode sair para a rua para trabalhar. Vamos lá, primeiro que mais um dia se encerrou aqui em Brasília, mais um dia que termina as votações aqui na Câmara e nada de colocar para votar o projeto que o Senado já aprovou para aumentar o número de pessoas que têm direito ao auxílio emergencial, porque isso é dinheiro do povo, é dinheiro dos impostos do povo que a gente quer que vota para o próprio povo. Ninguém está pedindo favor para ninguém. Aí não colocou em votação o projeto que a gente quer para incluir pai que cria o filho sozinho também. Não votou para incluir, para permitir que mãe menor de 18 anos tenha direito também. R$ 1.000 em 2018, que é outra aberração. Não votou também para acabar. E para fechar com chave de ouro, presta atenção. Presta atenção e compartilha essa live aqui, porque é só na pressão que as coisas funcionam nesse país. A dona senhora Caixa Econômica Federal acaba de anunciar que você que está me assistindo agora só vai poder sacar o seu dinheiro em espécie no dia 27 de abril. Até lá, só pode fazer transação digital, pagar conta pelo aplicativo. Será que esse povo não acorda e não vê que ninguém está preocupado com pagar conta? Não! O povo quer sobreviver. O povo está preocupado com comida. Nós vamos pressionar. Eu fui eleito por 180 mil mineiros. Eu falo por Minas Gerais. Eu falo por esse país. E eu vou quebrar o pau. Eu vou aonde for preciso. Mas enquanto eu estiver aqui em Brasília, ninguém faz o povo de trouxa. Ninguém! Compartilha esse vídeo. Explode ele no Brasil inteiro. Eu vou para a justiça. Eu vou para o STF. Se vai resolver, eu não sei. Mas eu vou brigar. Eu não vou deixar fazer o povo de trouxa e ficar calado, não. Ninguém? O povo não aguenta esperar. Até dia 27, não. Acorda. O povo está morrendo de fome. O povo não tem dinheiro para pagar plano de saúde, não. Hospital particular. Aí a Caixa vem. Dia 27 libera para saque. Até lá é só para operação digital. Acorda que nós estamos em um dos países mais desiguais do mundo. Não é todo mundo que tem acesso à internet. Nem que tem comida ou a geladeira cheia, não. Então o povo não está preocupado com pagar a conta. Ninguém quer dinheiro na conta para fazer doc e TED, não. O povo quer dinheiro para comer. Se você também tem urgência, senta o dedo nessa live. Compartilha esse vídeo. Vamos pressionar e mostrar quem manda nesse país. Mãe! Mãe! Obrigado.